Estamos no 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, aqui falando no Sincor São Paulo com Boris Bé. Boris, vamos falar do Sincor. O que o Sincor trouxe para esse congresso, como o Sincor passou por esse período pandêmico mais forte e como é que você está vendo o Sincor hoje e as possibilidades? Bom, o Sincor, ele até, a gente poderia dizer que previu uma pandemia, porque quando nós transformamos as nossas regionais em regionais digitais, foi antes da pandemia e o modelo funcionou. Então, quando veio a pandemia e o pessoal precisou ir para a home office, nós precisamos fazer as nossas reuniões, aí sim todas, não só aquelas de formas virtuais, com as plataformas virtuais, nós não tivemos muita dificuldade. Eu diria que nós saímos até na frente. Evidentemente que com todo o trauma do contato, do olho no olho, mas nós ganhamos muito tempo. Alguns projetos digitais, controles e algumas coisas que precisavam ser feitas acabaram sendo feitas de uma maneira, vamos dizer, forçadas. Então, eu acho que nesse aspecto o Sincor sai na frente. Volto agora, no modelo que eu acho que vai ser o modelo, que o meu escritório também vai ser assim, o que todo mundo está chamando de híbrido. A gente vai pilotar um teste, as pessoas não devem vir todos os dias no Sincor, vai haver um escalonamento com o controle dessas tarefas, com o controle de horas, enfim, tudo como deve ser, mas eu acho que vem aí uma nova fase. Então, no dia que vier o pessoal da comunicação, não vem o pessoal da TI, no dia que vier... E, claro, tem aqueles que precisam estar todo dia, pagamento, etc e tal. Então, vai ser uma nova experiência, como eu acredito que muitos corretores também vão passar por essa experiência até que as coisas se estabeleçam ou se estabilizem, melhor dizendo, num novo patamar. Todo mundo sabe, estamos sob nova direção, sob nova gestão, mas, claro, conhecedor esses anos todos lá dentro, principalmente os oito anos, ao lado do Alexandre Camilo, conhecedor do que tinha que fazer, mas nós fizemos um processo de reformulação, de rejuvenescimento da nossa diretoria executiva. De sete posições, renovamos quatro, independente de cargo, é bastante, mas isso precisa de um tempo para as pessoas se acostumarem. As atividades do Sincor também estão sendo realocadas para outras pessoas. E também fizemos uma troca de 15 sobre 30 diretores regionais. 15 pessoas novas entrando numa estrutura que é muito grande, que nós temos todas as comissões, que nós temos todos os programas, que nós temos todo o funcionamento, sócios, etc e tal. Isso demanda um certo tempo. Fizemos agora uma reunião online com todo esse pessoal, apresentando o Sincor. Uma coisa é você ser sócio, outra coisa é você ser diretor regional, ser da executiva, da suplência, e é esse trabalho que nós estamos fazendo. Mas posso te garantir, Paulo, estamos indo bem e estamos indo rápido, talvez até com a ajuda ainda desse processo da pandemia. Então vamos falar um pouquinho de futuro. O futuro é hoje. O futuro está chegando muito mais rápido, Paulo, você sabe disso. Então, o que nós fizemos? Esse congresso hoje que nós estamos aqui, ele foi invertido o ano com o nosso Conec. Em função da pandemia, em função da necessidade de atender o Brasil todo, pelo desafio de fazer um congresso presencial, nós acertamos com o Armando, na FENACOR, de trocar. Então, como esse ano nós não teremos o nosso Conec, e sim no outro ano, se Deus quiser nós vamos ter, nos modelos talvez novos, com algumas novidades, nós estamos nos dedicando ao que foi o ano passado. Nós temos todas as nossas programações de eventos, já conversamos com quase todos os apoiadores, aonde a gente vai continuar trazendo o corretor mais próximo da ponta, da seguradora, da conversa. Vamos levar oportunidades que serão muitas, essas circulares todas, tem coisa muito boa que vai acontecer. Nós temos que dar oportunidade e mostrar para o corretor o que ele pode fazer. Então, ele já tem as oportunidades tradicionais, como você viu aqui, a câmera sim, a ID Seguro, a própria Credicor, mas nós vamos levar novidades. Tem a circular de danos, tem o liga e desliga, espero que não tenha outras mais complicadas, mas esse momento é muito importante. Quando uma seguradora nos apoia, ela conversa com muita gente. Um dos eventos do ano passado, Paulo, pode acreditar, até porque o número é público, nós tivemos mais de 11.287 visualizações, você conhece muito bem isso. É mais do que um Conec. Por quê? Porque nós levamos assunto de interesse. É necessário que haja uma parceria entre Sincor e seguradoras, que o investimento das seguradoras do Sincor resulte na divulgação, na aproximação entre as duas pontas, entre o corretor e a seguradora. E o Sincor é a ponte para isso, e é isso que nós vamos trabalhar bem. O plano está pronto, logo, logo vai ser divulgado, já começam agora os novos eventos, vamos ter o nosso programa, que vai substituir o direto e reto do Camilo também, num outro modelo, esse eu vou segurar um pouco aqui a surpresa, que estamos definindo até o nome, a forma de apresentar, mas o Sincor vai continuar toda. O Sincor veio muito bem nesses últimos oito anos, e se Deus quiser, vai continuar, se possível, um pouquinho melhor. Obrigado. Obrigado.